Hey everyone! Welcome to this class! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Quem acompanha aqui sabe que todo dia tem live. Fiquem de olho na programação. E hoje eu quero falar com vocês sobre superlativo. É um assunto que já fazia um tempo que eu queria trazer aqui porque eu vejo muitas pessoas ainda se confundindo na hora de escrever e também na forma de usar, né? Algumas palavrinhas têm umas formas diferentes, né? Tem umas palavras que são irregulares. Então eu quero pegar hoje esse momento, essa oportunidade pra gente sanar essas dúvidas de uma vez por todas. E é uma pecinha do quebra-cabeça. A fluência é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos, né? Uma pecinha de cada vez como um quebra-cabeça mesmo. Então, se você acompanha as outras aulas sobre métodos, sobre speaking, você sabe, tem todo um contexto, né? Que acontece pra gente conseguir alcançar a fluência de uma maneira efetiva. E essas são aulas que eu gosto de entrar um pouquinho mais em detalhes. É onde a gente vai esmiuçando mesmo esses casos como de gramática de uma forma um pouco mais descomplicada. Mas eu preciso deixar bem claro pra você que o que vai te levar à fluência não são regrinhas. Fique bem claro isso pra você. Se tiver dúvida, me diga. Nós temos aulas sobre método, né? Inclusive, se você ainda nunca participou de um workshop comigo, né? Um workshop com uma fluência. Eu faço ao longo do ano algumas vezes e ali eu tenho uma oportunidade pra me aprofundar um pouquinho mais, né? Uma semana toda de treinamento onde a gente fala mais sobre método. Mas não tem como começar uma aula como essa sem te relembrar desse detalhe importante, né? Que você vai conseguir, de fato, entender o inglês falado e se comunicar e destravar o seu speaking, fazer uma série de técnicas como o ciclo elo, como o imitation junto com o shadowing, trabalhar na repetição espaçada, dentre tantas outras coisas que eu passo pra vocês. hoje a gente vai ver apenas esse detalhezinho. Mas saiba que são esses detalhes que vão somando e lá na frente, na hora de você se comunicar, tudo isso conta. Tudo bem? Vocês repararam que tem aqui uma imagem de um QR Code, né? Ele não está aqui à toa. Ele está aqui pra que você possa se juntar a nós, na nossa comunidade do Telegram, aonde eu vou compartilhar, depois da aula, o material que nós vamos usar aqui na aula. Então, fique ligado. Junte-se a nós lá no Telegram. Deixa eu dar um oizinho pra vocês rápido, então, pra gente já começar a nossa aula. Quanta gente! Oi, galera! E aí, queridos? Como é que vocês estão? Deixa eu ver quem está aqui. É a Cleiciane, da T15, é a Isabel, da T14, é a Kelly, é a Elaine, a Alcione, Denise, Tiaguinho, Denise, o Léo. Olha, Léo, você está aqui. Que alegria ver você aqui, querido. Quem mais? A Jenny. Nossa, vários alunos maravilhosos, arrasando. Que legal, que legal. Bom dia, everyone. A Rose, querida, T15 em peso. Que bom, que bom que vocês estão aqui. Bom, é bom que quando eu falo com os meus alunos, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Quando eu estou falando de Cicloelo, de Anki, vocês sabem de tudo isso. Então, é bom reforçar. Vamos lá. Então, eu sei que vocês estão colocando aí, mas é bom reforçar que, se você é meu aluno, coloca aí a hashtag eu sou o Fast Mover e a turma que você é. Se você é um IA Insider, né? Você me acompanha, você não é meu aluno, mas você conhece as minhas aulas, você recebe as minhas mensagens. Então, a gente já se conhece. E se você é um novato, primeira vez aqui numa aula minha, você é um newcomer, seja muito bem-vindo para que a gente possa te dar as boas-vindas. Então, diga aqui se é a sua primeira vez. A Brenda é a primeira vez, gente. Ofereça um cafezinho para a Brenda. Quem mais aqui é newcomer? Olha quantos IA Insiders. Que legal, que legal. Qual vai ser a nossa meta de likes de hoje? Vocês sabem que a gente trabalha com meta aqui, né, guys? Vamos lá. Olha, já estamos com quase 100 likes aqui no comecinho da aula. Então, vamos colocar uma metinha facinho de bater, ó. 300 likes. O que vocês acham? A gente consegue chegar lá juntos? Me diga vocês. E é importante que você se comunique comigo ao longo da aula. Eu preciso saber se você está aprendendo. Eu preciso saber se tem algo que é novo, que você está gostando. Então, a melhor forma de você fazer isso é, primeiro, através dos likes. Segundo, colocando aí a hashtag novidade ou a hashtag não sabia para eu saber que você está aprendendo, tá? Então, teve alguma coisinha nova, alguma coisa que te deu alguma sacada. Poxa, isso aqui eu tinha dúvida. Coloca aqui a hashtag que aí eu consigo saber se você está aprendendo. E se você pretende fazer parte da próxima turma, 16ª turma do meu curso fechado de inglês, deixa aí a hashtag T16 para eu saber. Tudo bem? Vamos lá, então. Are you ready? Estão prontos? Let's do it. Let's do it. Vamos lá. Aqui está. Como usar os superlativos em inglês? Então, antes da gente começar, o que são superlativos, né? Alguém sabe? Quando a gente está falando de comparação, você pode comparar de diversas maneiras. Você pode comparar, isso aqui é tão legal quanto isso aqui. Ou você pode dizer que algo se destaca. Então, vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, 5 barrinhas de chocolate. E aí, eu quero te dizer que uma barrinha de chocolate se destaca das outras. Essa é melhor que as outras. Eu gosto mais. Ou, eu posso dizer que essa barrinha aqui é pior do que as outras. Ou seja, se destaca. Então, o que a gente vai falar aqui é como você pode destacar as coisas em inglês usando os adjetivos, porém, de uma forma onde você destaca um item de todo o resto. Existem algumas formas, né? Tem algumas formas de fazer isso. Tem algumas exceções. Quero mostrar também as exceções para vocês. Mas, lembre sempre que você aprender um adjetivo, uma palavrinha nova. Sempre busque colocar essa palavra dentro de um contexto ou dentro de uma frase. Porque, assim, a chance de você lembrar disso depois vai ser maior. Inclusive, se você conseguir associar, fazer alguma associação. Uma associação emocional. Associar com alguma memória sua. Quanto mais associações você fizer, mais aquilo vai ficar enraizado na sua memória. Então, busque praticar associações. Viu uma palavrinha? Sei lá, a gente aprendeu, sei lá, hot. Que é quente. Ah, hot é tipo hot dog, né? Cachorro quente. Sei lá, faz associação, sabe? Inclusive, tem algumas aulas de técnicas de memorização que eu faço para os meus alunos onde a gente aprende várias técnicas, né? De como fazer essas associações. Mas, conforme você vai pegando musculatura, você vai ficando mais natural isso para você. Tá bom? Vamos lá, então. Super lativos. Vamos supor que você quer dizer que o seu filho é o melhor filho do mundo. E muitas mães, eu acredito que têm essa vontade, né? Dizer, ah, meu filho é o mais lindo, é o mais fofo, é o mais tudo. Então, mães, vamos lá. Como é que você vai fazer isso em inglês? Vamos pensar primeiro em português, como a gente faria? Coloquei aqui um exemplo, né? Gabriel é o melhor filho do mundo. Então, eu estou destacando o Gabriel. Tem vários filhos aqui. O Gabriel se destaca, certo? Ele é o melhor. Para você fazer isso em inglês, eu deixei aqui a regrinha, digamos assim. Não a regrinha, mas o formato, né? De como isso acontece. Eu sei que tem pessoas que gostam de formato. Então, está aqui a fórmula mágica de como vai ser a sua... A forma de você estruturar essa frase. Mas, eu gosto de saber como a gente usa na prática, né, gente? Então, eu prefiro ver frase. Eu prefiro ver muitos exemplos de como aquilo é usado porque aí faz mais sentido para mim. Mas, para quem gosta da regrinha, está aqui. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois um artigo definido, depois o superlativo e depois o complemento. Então, Gabriel é o sujeito. O verbo to be é o artigo definido ou o superlativo melhor e aí o complemento, né? O que ele é melhor, tá? Então, só para ficar claro para vocês, é assim que funciona a estrutura. Então, como a gente faria em inglês, Gabriel ou Gabriel Gabriel é, is, o melhor, the best, the best son, filho, e the world, no mundo. Essa é a estrutura, tá? Vamos olhar um pouquinho mais de profundidade. Por quê? Nem sempre você vai usar o the ou the, né? Na frente. Esse é um lugar, um exemplo onde você usa e na maioria das vezes você vai usar o the. Eu quero mostrar para vocês todas essas maneiras de você usar junto com o the e no final da aula eu passo para vocês as exceções. Então, anotem, tá bom? É importante, gente. Detalhes, details matter, né? Os detalhes contam bastante. Essa é a forma que você deve usar para refinar e lapidar o seu inglês. Então, eu quero passar aqui para vocês, antes de qualquer coisa, como que funciona esse adjetivo. Como que ele vai ficar? Porque ele vai ser alterado de duas maneiras. E isso depende de quantas sílabas, né? Ou quão grande ou quão pequeno é aquele adjetivo. Vamos começar pelos adjetivos pequenos? Porque aí eu acho que fica bem facinho e aí depois a gente mostra os adjetivos longos, tá? Se você tiver um adjetivo curto, com poucas sílabas, né? Uma ou duas sílabas, é só você acrescentar o EST no final. Super simples, guys. Não tem segredo. Eu vou passar aqui uma lista para vocês, mas, ó, saibam que eu gosto de ver frases de exemplo de vocês. Então, eu estou de olho aqui no chat. Se vocês aprenderem uma palavra nova, eu quero que vocês... Eu quero que vocês coloquem frases aqui para a gente já ir praticando e aí eu vou vendo se vocês estão absorvendo a forma de usar, tá? Vamos, então, primeiro observar todos os tipos possíveis aqui de como a gente vai alterar a terminação desse adjetivo. Ó, tem vários aqui. Claro, sempre com áudio, né? Para vocês, então, vamos ver o primeiro. Cheap, cheapest. Cheap, cheapest. O que é cheap? Barato. Então, se você for dizer que algo é o mais barato de todos, então, tem várias coisas com o preço, mas um é o mais barato. Aí, ao invés de você dizer que é cheap, você vai dizer que é o cheapest. Tudo bem? EST no final. Próximo. Cold, coldest. Cold, coldest. Então, tem o negócio que é frio e tem o que é o mais frio. Tá bom? Next. Fast, fastest. Fast, fastest. Então, tem o rápido e o mais rápido. Vamos lá, quero frases de vocês com essas palavras. Vocês estão anotando? Quem foi esperto, anota. Great, greatest. Great, greatest. E aí, você pode dizer greatest ou greatest. Lembra que sempre há essas duas formas, né? Quando a gente tem muitas vezes, né? Em alguns casos, o T, a gente tem a pronúncia americana e britânica. Então, a gente tem greatest ou greatest. Sendo greatest com o T mais acentuado, britânico, e greatest com mais com o rareriroru, rareriroru, né? Que vocês sabem que é um americano. Aí, vocês falam assim, rareriroru, tá? Greatest. Greatest. Aí, great pode ser grande, pode ser incrível, tá? Então, o maior ou o mais incrível, nesse caso. Old, oldest. Old, oldest. Então, velho, mais velho. Young, youngest. Young, youngest. Jovem ou o mais jovem. Small, smallest. Small, smallest. Pequeno e menor, né? Não tem mais pequeno. Tall, tallest. Tall, tallest. Então, o alto e o mais alto. Strong, strongest. Strong, strongest. O forte e o mais forte. Aproveitem pra treinar a pronúncia de vocês também, gente. Já estão aprendendo o vocabulário aqui. Aproveita pra já terminar e depois a gente... Eu vou acrescentar o EST pra dizer que aquilo é o mais... O mais daquilo... Daquele adjetivo, tá? Então, se é forte, é o mais forte. Se é fraco, é o mais fraco. Tudo bem? Caiu, gente? Como assim? Aqui tá tudo bem. Vocês conseguem me ver, me ouvir? Coloca um, se você me vê, me ouve. E dois, não me vê, não me ouve. Deixa eu ver. Ah, caiu, mas voltou? É isso? Beleza, vocês estão me vendo e me ouvindo. Beleza. Acho que foi só uma de leve aí que deve ter dado algo na conexão. Bom, então, estamos conversados sobre esses adjetivos mais curtos, né? Tenho aqui um... Eu sempre gosto de colocar exemplos, né? Pra vocês de músicas e, enfim, pra vocês praticarem. E tem essa música aqui do Elton John que eu acho bem legal, né? Your Song. Onde ele diz, né? The sweetest eyes. Ou the sweetest eyes. Os olhos mais doces ou mais gentis, né? E nessa música, essa frase ele fala, né? So, excuse me for forgetting. Na verdade, tem um áudio aqui. Deixa eu colocar. So, excuse me for forgetting. But these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Então, é um trecho da música, né? Onde eu quis pegar um exemplo onde você pode verificar esse... a ideia do superlativo, né? com um adjetivo pequeno. Então, so, excuse me for forgetting. Me desculpe por esquecer. But these things I do. Mas eu faço essas coisas. You see, né? Veja só. I've forgotten if they're green or they're blue. Eu esqueci se eles são verdes ou se são azuis. Anyway, enfim, de qualquer forma. The thing is what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Então, o que eu realmente quero dizer é que seus olhos são os mais doces que eu já vi. Então, depois vocês ouçam lá a música e reparem quando ele diz sweetest, tá bom? Tem alguns detalhes agora com relação à forma como a gente escreve. Por quê? Em alguns casos, você precisa dobrar a última letra. Ó, é um detalhe, mas se você quiser improve your writing, né? Melhorar a forma de você escrever, é nessas horas que você começa a lapidar a forma como você coloca as palavras no papel. Então, sempre que esse adjetivo terminar com um CVC que a gente chama, né? Que é um consoante vogal, consoante, você vai simplesmente dobrar a última letra e mantém o esquema do EST no final. Então, um exemplo, quando você falar que algo é grande, big, você vai dizer então que é o maior usando o biggest duplicando a última letra que é o G. Percebe? Então, big, biggest. Grande, maior. Sempre duplicando a última letra. Mesma coisa acontece com fat. Fat, fattest. Então, você tem o gordo ou o mais gordo e aí a gente duplica a letra T que é a última letra. Tudo bem? Ó, vários exemplos aqui pra vocês turbinarem o vocabulário. Thin, thinnest. Thin, thinnest. E ó, aqui é um caso de é... TH, né gente? Lembra do linguinho entre os dentes? Thin, thinnest. Thin, thin. Linguinho entre os dentes dá aquela assopradinha. Thin. E aí, magro, mais magro. Tá? Agora a gente tem o hot. Hot, hottest. Hot, hottest. Hottest. Pode dizer hottest? Pode, mas um americano geralmente vai usar a nossa regrinha do rarariroru e ele vai dizer hottest. 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 Pra dizer que é o mais quente. Tá? Lembrando, estamos duplicando a última letra. Então, se a última letra é o T, temos dois T's aqui na hora de escrever. Next. Sad. Saddest. Sad. Triste. Saddest. O mais triste. E a gente duplica a última letra, que é o D. Pegaram essa regrinha? Cadê as frases de vocês? Estou de olho nas frases de vocês. I'm the youngest of my siblings. Perfect, Marcia. Que legal. Que legal. Aline. My husband is the tallest. Aí você precisa só acrescentar o the. Tá bom? Muito legal. Boa, Jenny. I've forgotten. É uma estrutura de present perfect. Perfeito. Felipe. I'm the best student in the world. Excellent. Luciana. My cat is the fattest of all. Adorei. Meu gato é o mais gordo de todos. Que legal. I'm not the fastest man. Excellent. Tá vendo, gente? Quando eu vejo que vocês estão colocando frases, eu sei que vocês estão aprendendo. Fiquem à vontade pra colocar as frases aí e aos pouquinhos eu vou olhando. Mas, ó, excelente, excelente. Vocês estão indo super bem. My friend is... Aham. Brenda, a gente não vai olhar hoje esse tipo de comparação, tá? O meu amigo é maior que eu, aquele... Você não tá comparando um com o outro. Você tá comparando um com o todo. Detalhe importante, tá? Nós vamos ter outras aulas sobre esse tipo de comparação. Hoje, a gente vai focar só em superlativo, que é quando a gente tem todos numa mesma base, numa igualdade e um se destaca. Esse é o tipo de comparação que nós vamos ver hoje, tá? Nesse caso, quem tinha colocado era a Brenda? My friend is the tallest than me. Nesse caso, é uma outra regrinha. E eu não quero confundir as regrinhas. Eu quero fazer uma aula de cada semana que vem e a gente fala sobre outro tipo de comparação, tá bom? Mas legal que você tá já se desafiando e exercitando. É isso que vocês precisam fazer aí no chat. Aproveitem. Pegou, né, Brenda? Legal, legal. Então, me digam se vocês têm dúvidas. Guys, de repente pode ser a dúvida de uma outra pessoa, tá? Então, assim, só pra antes da gente continuar aqui esclarecer bem pra vocês. A gente tem aqui várias situações ou várias pessoas ou vários objetos e aí um se destaca. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Trabalhando o superlativo, tá bom? You're more than welcome, Brenda. Anjinha. My dog is the craziest. Tá bom? Lembra de colocar o the. Eu vou te mostrar pra vocês no final da aula as exceções onde a gente não coloca o the. mas, por enquanto, a gente tá vendo só frases onde a gente coloca o the, tá? Gabriele. E se o final for y? Ah, muito bem. Então, vamos continuar que esse é o próximo assunto. Se o final for y, você vai tirar o y e acrescentar iest, iest, tá? Então, aqui é um detalhe de spelling de grafia, né? Mas é importante que vocês saibam. Então, se eu tô dizendo angry, se ele é o bravo e, na verdade, ele é o mais bravo de todos, ele é o angriest. Então, perceba, a gente tirou o y e acrescentamos iest, tá? Então, não é mais só est, tem um i ali pra deixar mais bonitinho. Next. Happy, happiest. Happy, happiest. Tiramos o y e acrescentamos iest. Então, feliz mais feliz. Crazy, craziest. Crazy, craziest. Louco, mais louco. Novamente, tiramos o y e acrescentamos iest. Busy, busiest. Mesma coisa, busy, busiest. Busy pode ser ocupado, pode ser... É, ocupado. I'm busy, né? Eu tô ocupada. Tô fazendo um monte de coisa. I'm busy. Engraçado, mais engraçado. Funny, funniest. Tidy, tidiest. Tidy e tidiest. É o organizado e o mais organizado. Gente, aqui, ó, eu quero trazer pra vocês um montão de vocabulário, mas eu quero ver frases e daqui a pouquinho, depois que eu passar todos os vocabulários pra vocês, a gente vai ver algumas frases, tá? Então, não fique só nas palavras soltas, por favor. Mas, claro, pra passar uma regrinha de spelling, né, de escrita, é bom a gente ver vários exemplos e aí depois a gente pratica, tá bom? Next. Pretty, prettiest. Pretty, prettiest. Lembrando aqui para americanos, rareriroru, pretty, pretty, e um britânico diria pretty, tá bom? Pretty, 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 pretty. E por último, easy, easiest. Easy, easiest. Fácil e mais fácil. Carla, I'm not the tidiest person. Very good. Not very good, né, é bom ser organizado. Mas, qual seria o oposto de tidy, untidy? Excellent, yes. e mais bonita, beautiest, não, a gente vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente está vendo só os adjetivos que são pequenos, curtos, uma ou duas sílabas. Beautiful já é um pouco mais longo, aí muda a forma da gente fazer isso e é o próximo assunto, tá? Estou só vendo aqui as frasezinhas de vocês. Priscila, my husband is very tidy, não funciona. Porque senão ficaria, meu marido é o mais, é muito mais organizado. Não fica legal, percebe? Então, você tem que dizer, ele é muito organizado, he's very tidy, ou, ele é o mais organizado, he's the tidiest. Aí, você tem que escolher o que você quer passar, se ele é muito organizado ou se ele é o mais organizado. são coisas diferentes, percebe? Mas legal, estou vendo o que vocês estão exercitando. My daughter is the prettiest. Excellent. Lorena, tidy é organizado, tá bom? Legal. The class isn't, isn't the easiest. Tá bom, Daiane? Mas legal, tá? A frase está tomando forma, muito bom. Denise, Ina is the busiest teacher in the world. I totally agree, I guess. Because I'm really busy, guys. I'm all the time busy. Ó, Nivaldo, mais bonita, more beautiful. Mais bonita, depende do que você está comparando. Se eu quiser dizer que é a mais bonita de todas, vamos lá, vamos para esse assunto que eu estou vendo que vocês estão ansiosos. Você vai acrescentar o most, tá? Então, beautiful, the most beautiful. Então, se eu tenho várias pessoas, e aí eu acho que, eu tiro uma, e eu destaco essa pessoa do resto, e digo, olha, essa aqui é a mais bonita de todas. Eu não estou comparando duas, essa aqui é mais bonita do que essa. Se eu estivesse comparando, essa é mais bonita do que essa, aí a gente usaria o more. Não é o caso. Superlativo, eu tenho todo mundo no mesmo patamar, e um se destaca perante todos. Então, she's the most beautiful, ela é a mais linda de todos. Não estou comparando com uma pessoa específica. Beautiful, the most beautiful. Beautiful para americanos, beautiful para britânicos. Important, the most important. Important, the most important. Important também é legal, de pronunciar, né? Você pode dizer important com o T, ou important. Important, dá para fazer um glottal, um glottal stop ali. Important, the most important. The most important. Percebe? É um detalhezinho de pronúncia. Então, para superlativos, usa-se o most. Sim, Priscila. Então, she's the most beautiful. Excellent, Gabriele. Laura, o more, você compara um com o outro. This is more beautiful than this. Você está comparando um com o outro, a gente vai ter uma outra aula sobre esse tipo de comparação. Hoje, a gente vai focar só no superlativo, porque tem, ó, meia hora de aula, quanta coisa a gente já viu, tá? Rafaela, she's the most tall, não. Tall, você usa tallest. Por quê? Porque ele é curto. Tall, tallest. Tallest. lembra? Porque ele é um adjetivo curto. Então, fica tallest. Muito bom, né, a gente revisar essas coisas, né, gente? São detalhezinhos que eu sei que faz a diferença. English is the most important language. Perfeito, Daiane. Muito bom. This class is, this is the most important class for me. Ficaria melhor, tá, Aline? The most important class. Porque aí você colocou o adjetivo antes. Vamos lá. Expensive. Expensive. The most expensive. Percebe? Eu não posso falar expensive-est. Não, porque ele é um adjetivo longo, ele tem mais de duas sílabas. Então, the most expensive. Different. The most different. Different. The most different. Novamente, tô trazendo aqui vários exemplos pra fixar bem pra vocês. Adjetivos curtos e adjetivos longos. Nos curtos, a gente só acrescenta o EST, com as outras exceções, né, do Y e tudo mais. E aqui nos longos, a gente coloca o most. Interessante. O mais interessante. Popular. The most popular. Popular. O mais popular. Então, aqui vocês viram, exemplos de curtos, adjetivos curtos e adjetivos longos e o que fazer com eles quando você quiser destacá-los da multidão, né, e deixar a ideia do seu superlativo. Só que, tem alguns momentos que nós temos alguns adjetivos que são irregulares. Ou seja, as exceções, né, gente? Então, a gente vê a regra, a gente vê a exceção porque sempre tem alguns detalhes. E aqui a ideia é refinar pra você esse assunto por todos os aspectos pra realmente não restar dúvida. E alguns deles, né, alguns dos adjetivos irregulares é o good. Porque você não vai colocar bom e melhor dizendo good e goodest, né, não funciona. Good, best. Então, como eles são irregulares, eles vão se modificar completamente. Então, se algo é good, bom, e na verdade eu quero dizer que aquilo é o melhor de todos, então ele é o best. Ou the best. Também funciona como bad. Bad, worst. Mal, pior. Bad, worst. Tá? Tem o T no final. Worst. O Wallace é flamenguista, né, dá pra perceber. Ai, gente. Ah, bem lembrado. Deca, paixão. Cadê os likes? Gente, a gente vai conseguir bater a nossa meta de likes? Vamos lá. Nossa meta de hoje é 300 likes. Lembre-se de se inscrever também no canal. É assim, é automático. Deixa o like e confirma se você se inscreveu. Tá bom? The most different food. Ok. Stella, Ina's classes are the most interesting. Most interesting. Ai, que romântico, bem, Silva. My wife is the most important woman of the world. Ai, que fofo. Ina is the best teacher. Thank you, Tatiane. The best movie. Ó, novidade pra Delhi. Que legal. Legal, legal. Vamos lá, vamos ver mais adjetivos irregulares. Far, furthest. Far, furthest. Olha que interessante, muda bem, né? É longe, mais longe. Tá bom? Little, least. Little, ou little, least. Então, pouco, e, mais pouco. ou pode ser pequeno também, né? Mas esse caso aqui é de pouco, né? pouquinho. List. Little, least. Tá bom? Então, já vimos aqui as regrinhas para os irregulares. Agora a gente vai ver frases. Ih, eu quero frases de vocês aí também. Vocês já viram todos os tipos, todas as regras, todas as exceções. Agora o que a gente vai fazer? Bora praticar as frases. Vamos ver a primeira. Tomorrow will be the coldest night of the year. Amanhã será a noite mais fria do ano. Então, tomorrow, amanhã, will be, será, né? O will com o verbo da frente. Ele deixa o verbo da frente no futuro. Então, será the coldest night, a noite mais fria. Lembra que a gente tem o cold, é um adjetivo curto, a gente acrescenta o ST, beleza, e o complemento, né? Mais fria do quê? Mais fria do ano, é legal você complementar. Já que você está comparando, amanhã vai ser a noite mais fria. Aí você pode dar um complemento. Mais fria desse mês, mais fria desse ano, mais fria, né? E aí você dá esse complemento. Next. I really like Colin. He is the nicest guy I've ever met. I really like Colin. I really like Colin. Eu realmente gosto do Colin. Pô, ele é um cara maior gente boa, né? Eu gosto dele. He is the nicest guy I've ever met. Ele é o cara mais legal que eu já conheci. Então, nice, adjetivo curto, a gente acrescenta o ST. E a gente tem uma estrutura de present perfect, no finalzinho. Quem tiver dúvida sobre como usar o present perfect, fica ligado nas lives que já tivemos aqui no canal sobre isso. Então, que eu já conheci na minha vida inteira, I have ever met. É uma estrutura legal, né? Pra revisar. Boa, Cláudia. A Cláudia deixando aqui bem claro. Não se esqueçam de curtir, chamem os amigos, bora bater a meta. Que legal. Júlia, pode ser pra mínimo? Pode. List. Alguém falou at least, aí é uma expressão, tá, gente? At least é pelo menos. Aí é uma expressãozinha. At least, tá? Cuidado pra não traduzir as coisas tudo ao pé da letra. At least. Pelo menos. Não, aí ao invés de ajudar, atrapalha, né? Porque a gente fica buscando as traduções. Mas vocês vão pegando conforme vocês vão tendo exposição, texto com áudio, repetição espaçada, tudo isso vai reforçando pra vocês, tá? Next. This is the fattest cat I've ever seen. Quem falou que tinha um cat, um cat, um gato gordinho aí, na... no chat. This is the fattest, ou fattest cat I've ever seen. Esse é o gato mais gordo que eu já vi. Quem tem um Garfield aí em casa? Um gatinho gordinho. E aqui a gente tem a mesma estrutura, né? I've ever met, I've ever seen, né? O que eu já, alguma vez na vida, então você só muda o... o verbo fica na terceira coluna, né? No... no participio. E a estrutura have ever, o verbo no participio. Então, I've ever met, I've ever seen, I've ever done, I've ever driven, e assim por diante. Tá? Next. I'm sweating. I think today is the hottest day of the month. I'm sweating. Eu estou suando. I think today is the hottest day of the month. Eu acho que... Então, eu estou suando, eu acho que hoje é o dia mais quente do mês. The hottest. The hottest. Tá? Mais quente. Next. I laughed so hard with Morgan yesterday. She is the funniest. I laughed so hard with Morgan yesterday. Olha que forma interessante de dizer que você riu bastante, que você riu muito. I laughed very hard. I laughed so hard. Hard, a palavrinha só. Hard significa duro. Mas, não dá pra traduzir aqui, né? Se você laughed hard, você riu muito. Olha que legal. É uma forma de você também usar a palavrinha hard pra dar ideia de intensidade. Hashtag novidade pra alguém e me diga se você já sabia como usar o hard pra dizer que algo é... Que você fez algo com muita intensidade. She is the funniest. Ela é a mais engraçada, gente. Ela is the funniest. E aqui, ó, lembra da regrinha do Y. A gente tirou o Y e colocou IEST. Tá? Ó, hashtag novidade pra algumas pessoas aqui. Que legal. Josivaldo. This is the oldest dog I've ever seen. I have ever. Tá? Legal, legal, legal. Vocês estão mudando bem nas frases. Next. This is the prettiest baby in the world. This is the prettiest baby in the world. Esse é o bebê mais lindo do mundo. Vamos lá, gente. Coloca aí frases com pretty e prettiest. Quero ver as frases de vocês. Janderson, quando você usa bigger é um outro tipo de comparação. Você tá dizendo que essa é maior que essa. No superlativo você diz que tem todas as casas e a sua é a maior. E aí você vai dizer biggest. Tá bom? Nós vamos ter uma outra aula pra aprender outros tipos de comparação. Hoje a gente vai focar só no superlativo porque olha quanta coisa dá pra gente ver numa aula só, né? Prometo pra vocês que eu faço outra aula sobre outros tipos de comparação. Tá bom? Next. That was the most interesting movie I've seen in a while. That was the most interesting movie I've seen in a while. Esse é o filme mais interessante que eu vi ultimamente nos últimos tempos. Olha que interessante. In a while. É uma outra expressão legal, né? Pra você dizer olha, isso aqui é a coisa que eu mais fiz nos últimos tempos ultimamente, né? Tá rolando in a while. Most interesting. Então não vamos colocar o IST no final vamos usar o most por quê? Porque é um adjetivo longo. Next. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Então hoje é o melhor dia da minha vida e o good é um adjetivo irregular. Então pro good a gente não tem uma regrinha específica a gente só muda mesmo good pra the best. Tá bom? Next. Alan is the most handsome boy in the whole school. O Alan é o menino mais bonito de toda a escola. Então tem todos os meninos. O Alan se destaca. Eu não tô comparando o Alan com o outro coleguinha. Não. Eu tô pegando todos os meninos da escola e o Alan se destaca. Ele é o mais lindo o mais bonito da escola toda. Vamos lá. Frases de vocês. Josivaldo legal sua frase só detalhezinho acrescenta o S depois do make. He makes me lose it every time. Mas é legal também. He makes me lose it. É uma outra forma de dizer também que cara ele manda muito bem ele é demais, né? É uma expressão bem legal. Victoria Your sister is the prettiest girl that I have ever seen in my life tá? Então aqui é uma expressãozinha uma estrutura, né? That I have ever seen que eu já vi. Tá? É uma estrutura de present perfect. Today is the hottest day ever. Excellent, Hicky. Here is the best place to be now. Excellent, Thiago. Adorei sua frase. Ai, que fofa, Najla. Ina is the best teacher in the world. Ai, que fofa. Legal. Vocês estão mandando bem. Pessoal do Insta, vamos lá. Cadê as frases de vocês? Dark is the craziest series at the moment. Tá todo mundo falando desse Dark, né? Vou ter que assistir? Ai, gente, não fica inventando série pra eu assistir, não, porque não tem tempo pra série. Se eu começo, eu tenho que assistir, e aí eu fico resistente, viu? Olha, eu juro que eu resisto, eu fico, não, não, não vou assistir, não vou assistir. Aí quando eu começo, eu não tenho limites. Ah, eu quero já assistir cinco episódios de uma vez. Não, não fica inventando. Tá todo mundo me falando desse Dark aí. Vocês parem, que eu não tenho tempo pra ver isso. Depois vocês me falam uns spoilers pra mim aí. E aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as exceções. Ó, detalhe importante, tá? Agora que a gente já viu tudo isso, agora eu consigo falar um pouquinho pra vocês sobre detalhes. Então, a maioria dos superlativos são antecedidos pelo artigo the. Tudo bem até aqui, já falamos sobre isso, vocês já aprenderam. Mas, tem duas exceções a essa regra. Anotem, anotem. A primeira regra é quando a gente usa um pronome possessivo. Então, se eu falo Gloria is my best friend, eu não posso dizer que ela is my the best friend, não funciona. Por quê? Porque eu tenho um my aqui. A gente também já fez aula de pronomes, gente. Corre lá na aula de pronomes pra vocês conhecerem todos, tá? Então, a Gloria é a minha melhor amiga. Toda vez que eu tiver um pronome possessivo, falando meu, seu, dele, e assim por diante, você não usa o the. Vai direto pro adjetivo, tá? This is our most important task. This is our most important task. Our, our, nossa. Então, já vou direto. Most important. Não posso falar are the most important. Não coloca o the depois do pronome possessivo. Tudo bem? Essa é a nossa tarefa mais importante. This is our most important task. Next. A sua filha mais nova quer ser cantora? Então, há uma pergunta. Lembra, a gente coloca o does na frente. Já tivemos aula sobre do e does. Volta lá pra revisar aqui no canal. E aqui eu tenho your, que é seu ou sua. E eu não vou colocar o the em seguida. Eu só vou direto pro adjetivo no superlativo, que no caso é um adjetivo curto. Logo, a gente acrescenta o EST. Tá? Novidade pra anjinha. Legal. Legal. Que bom que vocês estão aprendendo. Next. He's our smartest student. He's our smartest ou smartest student. Ele é o nosso aluno mais esperto. Mesma coisa, temos aqui o R, o smart é um adjetivo curto, a gente acrescenta o IST. Tá tudo certo. Tá? Vocês podem rever essa aula depois quantas vezes vocês quiserem, tá, gente? Pra anotar, pra ir mais devagarzinho, tá? E lembrando que eu vou compartilhar com vocês o conteúdo dessa aula lá no meu canal do Telegram depois do final da aula. Next. I can't find my most comfortable pants. I can't find my most comfortable pants. Eu não consigo encontrar minha calça mais confortável. Então, I can't find, consigo encontrar, my most comfortable, novamente, my, possessivo, most comfortable, comfortable é um adjetivo longo e aí a gente usa o most. Não é confortable, tá, gente? Eu gosto de frisar porque eu sei que muitas pessoas confundem, então a sílaba forte vem no início. Comfortable, comfortable. Não é confortable, comfortable, comfortable, comfortable. Tá bom? Legal. Essa, então é a primeira, o primeiro detalhe aqui pra vocês entenderem quando você não usa o the antes do seu superlativo. Tem uma segunda e última exceção prometo que não são muitas exceções. A última exceção é quando você tá comparando uma situação ou circunstância que aconteceu com a mesma pessoa, com o mesmo lugar, com a mesma coisa, a comparação ela é com ela mesma, digamos assim. Tá vindo mensagem em algum lugar aqui, não sei, não sei. Vamos lá. Se você tá comparando uma pessoa com todo o resto, lembra, a gente usa o que a gente aprendeu até agora. Então, exemplo. She's the most productive early in the morning. Legal. Eu tô comparando uma pessoa com todo o resto. Então, she's the most productive early in the morning. Ela é a mais produtiva de manhã cedo. Então, aqui eu tô te indicando que tem, sei lá, várias pessoas num escritório, várias pessoas num ambiente e uma pessoa é a mais produtiva de todos de manhã cedo. Aí, a gente continua usando o the normal, tranquilo, porque nós estamos seguindo a regra de pegar todo mundo e destacar uma pessoa. Agora, se você for comparar a própria produtividade em momentos do dia, afirmando que pela manhã é o melhor período dentre todos, aí, nesse caso, você não vai usar o the. Exemplo, she is most productive early in the morning. Ela é mais produtiva de manhã cedo. E fica igual o português, ela é a mais produtiva, ela é mais produtiva. Percebe? Quando a gente tira esse artigo, a gente muda totalmente a ideia do que a gente quer passar, é um detalhezinho, mas olha como importa. Então, se a gente quer lapidar o nosso inglês, afinar aqui o nosso instrumento, vamos aprender sobre esses detalhes também. Então, eu quero dizer que eu sou mais produtiva, eu não estou me comparando com outras pessoas, eu e Namara, me comparando comigo mesma, eu sou mais produtiva de manhã, quando eu tomo meu café, ao longo do dia eu vou ficando menos produtiva. Faz sentido, gente? Gabriele, qual que é a diferença de smart e intelligent? Smart é tipo esperto, intelligent e inteligente, é muito parecido. Então, em alguns momentos você vai ver a palavrinha smart traduzida ou interpretada como inteligente, porque passa uma ideia muito parecida, né? Mika, nem me fala do The Crown, eu acho que eu parei em algum lugar na segunda temporada e falei, não, pelo amor de Deus, não posso ficar assistindo todo esse negócio aqui, porque eu tenho muitas aulas para montar para os meus alunos, se deixar é um buraco sem fundo, né? Clever também, Mars, também significa esperto. Várias formas, né, gente, de a gente dizer as mesmas coisas. Ó, legal, Jenny, I'm most productive in the afternoon. Excellent, Jenny, excellent, well done. Jenny da T11, Jenny maravilhosa. Ai, Jenny, tenho tanto orgulho de você, se eu soubesse. Vamos ver mais exemplos com esses que não levam o artigo da. Barcelona is most depressing in March. Barcelona is most depressing in March. Então, Barcelona é mais depressiva em Março, não estou dizendo que ela é a mais depressiva de todas as cidades da Espanha. Eu estou dizendo que em Março ela fica um pouco mais depressiva. Tá? Valéria does running, cycling and swimming. Então, a Valéria pratica corrida, ciclismo e natação. muito fitness essa Valéria. She's always most tired after swimming. Então, ela está sempre mais cansada após a natação. Novamente, eu estou comparando a Valéria com ela mesma. Não estou dizendo que ela é a mais cansada de todos da aula de natação. Não. Ela com ela mesma. De todas essas atividades que ela faz, depois da natação que ela fica mais cansada. tudo bem? Ah, Jenny fofa. Coraçãozinho para você. Vou mandar um coraçãozinho. Coração para Jenny. Alunos dedicados ganham um coração. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Gente, quero exemplos de vocês sem o the agora. Vamos lá. Vamos praticar esse outro olhar para o superlativo. O trânsito é mais rápido entre 10 e 12 da manhã. Não é o mais rápido. É só mais rápido. Pegaram a ideia? Tati, se você chegou agora, depois você assiste o replay, tá bom? Aí você vai pegar todas as informações desde o comecinho. Vamos lá, gente. Frase de vocês sem o the. Em inglês, também é comum vermos o the ser ocultado na expressão like the best, onde a pessoa diz do que mais gosta ou do que prefere. Então, quando a gente está falando sobre preferência, coisas que a gente gosta, também você vai ocultar o the. Exemplo. He liked these shoes best. He liked these shoes best. Ele gostou mais desses sapatos. Não precisa colocar o the, porque senão eu vou falar que o sapato é o melhor e eu não quero falar que é o melhor, só quero falar que ele gostou mais. É uma outra forma de eu dizer que eu gostei mais de um do que de outro. He liked these shoes best. What kind of movies do you like best? What kind of movies do you like best? Que tipo de filme você mais gosta? Por acaso, isso é uma novidade para você? Bota aí um hashtag novidade se sim. Isso, best vai no final. Onde vai ter o replay? Aqui mesmo. Assim que acabar essa aula ela já vira replay. Olha, Cleisiane, vou revisar essa aula com certeza muitas novidades. Cleisiane, fique super à vontade para assistir depois dessa aula quantas vezes você quiser e depois pode deixar também aqui nos comentários as suas dúvidas. Eu e o meu time a gente está sempre de olho aqui nas dúvidas de vocês. Então a melhor forma que vocês podem me ajudar, te ajudar é deixando as dúvidas nos comentários. Assim eu consigo ver onde eu consigo te ajudar, tá? Bora revisar, Tiaguinha. Anota, coloca as frases no seu Anki, né? Tem aula no blog? Tem, mas eu também vou mandar para vocês lá no Telegram, tá? Inclusive está aqui depois o botãozinho do Telegram e eu também vou deixar o link para vocês caso vocês queiram. Deixa eu colocar aqui. Quem quiser acompanhar o conteúdo lá no Telegram, é esse link aqui, tá? Na Marahuda Idiomas no Telegram. Ah, não está indo? Por quê? Eu acho que é porque o H está grande. Será que assim vai? Vamos ver. Então, depois da aula, gente, eu sempre compartilho com vocês o material lá no Telegram. Agora foi, tá vendo? Com H, H maiúsculo não vai. Então, eu quero saber de vocês, olha quanta coisa a gente viu. O que você mais aprendeu na aula de hoje? Por que valeu a pena a aula de hoje? Por que você vai sair dessa aula melhor do que você chegou? Lembre-se de me marcar lá nos seus stories e ir contando por que você gostou da aula, me diga qual foi a maior sacada. Enfim, quero saber se valeu a pena você ficar aqui comigo 50 minutos e ir aprendendo um pouquinho mais sobre o superlativo, tá bom? Então, sempre que você me marcar nos stories do Insta, lembre de deixar escrito lá o que você aprendeu na aula, tá bom? Cleide, você faz aula todo dia? Sim, Cleide, tem aula todo dia. Fica de olho na programação das lives que eu compartilho com vocês nos stories, tanto do Instagram quanto do YouTube e no Telegram, tá? Eu sempre coloco lá a programação da semana. Amanhã temos aula de novo às 11, tá? Vamos lá. Cleiciane, sempre vale a pena, que fofa. De nada, Tiaguinho. Foi ótima aula, amei tudo, perfect. Rose, querida, maravilhosa, de nada. Gente, a Rose, vocês têm que ver que coisa mais fofa, ela imprime todos esses materiais, ela faz anotação, olha, coração pra Rose. Tem alunos meus que, meu Deus do céu, vocês são incríveis, eu fico assim, muito, muito orgulhosa de ver o empenho de vocês, né? Eu digo as alunas porque tem alunos que eu vou reconhecendo, né? A Rose, a gente sempre bate papo, a Jenny, tem vários, o Tiaguinho, tem vários alunos aí que eu vou reconhecendo conforme a gente vai interagindo, né? E, gente, a Rose é impressionante, que mulher guerreira. Inclusive, eu liberei o depoimento da Rose ontem aqui no YouTube, depois vocês vão lá ver o depoimento da Rose, deixa o like pra ela. A Rose tem uma história muito linda de superação, merece muitos likes, né, Rose? O que mais? A Marcia também imprime e faz anotação. Gente, me manda essas fotos, eu acho tão legal quando eu vejo vocês estudando assim, porque o da Rose eu sei, né? Porque ela manda foto no grupo dos alunos e é cheia dos rabisco e setinha, né, Rose? É bem legal. Antes da aula, eu pego no site, coloco no Word, faço anotação. Olha que pessoas mais dedicadas, excelente, Marcia. sempre vão assistir as aulas, é um prazer. Que legal, Isabel, Gabi, amei, sempre aprendo muito. Bye, bye. Que legal, imprime, faço anotações. Gente, temos meta de likes, compartilha com seus amigos, pede que seus amigos virem aqui ajudar a gente a bater meta. Cleciane, se quiser conhecer a Rose, vai lá no, aqui no meu canal e veja o último depoimento que tem lá, é da Rose. lindeza. Olha, Kate, todo o material em fichário. Gente, vocês são muito dedicados. A Dele rabisca demais. Que legal. Gente, e é por isso que eu faço essas aulas. É por vocês, de verdade. Vocês pensam que às vezes a Tietchan não fica cansada, vocês pensam que às vezes, né, eu também sou um ser humano, eu fico cansada, eu falo, meu Deus, me dá forças pra fazer aula pra essas pessoas todos os dias, porque eu sei que vocês estão aqui, eu sei que vocês precisam e quando eu preciso de forças, eu primeiro vou lá nos depoimentos dos meus alunos, assisto um por um e eu vejo, caramba, né, olha que a transformação das pessoas, né, vale muito, muito a pena e é de onde eu busco as minhas forças, a minha energia, a minha alegria pra poder estar aqui todos os dias transmitindo pra vocês o conhecimento que eu tenho, né, é isso que eu posso, dessa forma que eu consigo contribuir um pouco pra deixar o mundo um pouquinho melhor, então eu faço a minha parte ajudando vocês todos os dias com lives, com temas diferentes e sempre tenho em mente assim, não, eu preciso estar lá, nem que se tenha uma pessoa assistindo, eu preciso estar lá porque eu sei que vocês vão se beneficiar e vão aprender e vão evoluir e juntos a gente evolui junto, né, se eu evoluo daqui, vocês evoluem daí e aí a gente faz um time. Tá bom? Obrigada então por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, amanhã tem mais aula às 11 da manhã, espero vocês aqui de novo, coloca aí o alarme pra despertar, pra não esquecer e estudem. Vale muito a pena, conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você e tudo que você pode adquirir depois que você tem esse conhecimento não tem preço. Gente, de verdade, estudem, é a melhor coisa que vocês podem fazer por vocês mesmos. às vezes você pode pensar, poxa, né, tem, às vezes fazer um curso tem um custo, né, comprar um livro tem um custo, mas não é bem um custo, né, é o investimento que você faz em você porque depois todo o dinheiro que você pega de volta, né, com o seu conhecimento, às vezes é imensurável as oportunidades, tem coisa que nem tem preço, né, às vezes você conhecer alguém bacana, não tem preço. Então, invistam em vocês, separem um tempinho pra vocês, prometo que vai valer muito, muito a pena. Tá bom? Amanhã a gente se encontra pra mais uma aula. Beijo pra vocês. See you!